Há aqui várias mensagens sobre este assunto que estávamos a falar. Há aqui inclusivamente um telespectador que diz, fala sobre a questão da... Fala sobre a Frederica Lima, o Bruno de Carvalho... Pois o DJ Bruno de Carvalho, a jovem Frederica apontou ao ator no Nomem de Sá. Será que a seguir vai querer namorar com o músico comentador Léo Queiro? Vai com força, Papino! Papino, acho que não! Olha, nem dada, nem para tapete de casa à cria. É assim, eu também não sei quem é, portanto, nem imaginei na minha cabeça quem é. Agora, agora fizeste o pé para o acelerador. Exatamente. Acelerou um bocadinho. Agora acelerares um bocadinho. Mas da quem? À Frederica. Tu sabia que a conheço? Até e porquê que estás a dizer isto? Porque eu não... Isso é falar gratuitamente. Mandas-te um beijinho e pede desculpas à Frederica. Frederica, um beijo muito grande ali deste, vamos nos conhecer de certeza. Bom, a seguir... Porque eu estou levando...